A nossa equipe de reportagem hoje veio do depósito central da Prefeitura Municipal de Santa Helena. Aqui atende diversas secretarias, né, Jesaia? Aqui a gente observa que o depósito central, ele dispõe de diversos tipos de equipamentos, como você pode observar, material escolar. Há um depósito bastante grande aqui, muito amplo. E a gente observa que o depósito aqui está cheio, né? O depósito, como já falei, ele atende várias secretarias. Aqui do município de Santa Helena. Vamos entrar aqui nessa outra parte do depósito, né? Aqui também tem muita mercadoria estocada que atende, como já falei, de material de limpeza, a material escolar, esses baldes aqui, tudo que você está observando aqui, né? Então, a gente pela primeira vez está mostrando o depósito aqui, que é o depósito central. Até pilha tem aqui, olha, Zéia, pilhas, né? Para atender o Boa, nós temos aqui também o Baicom, tudo que realmente a prefeitura precisa de material de higiene, de limpeza. Aqui, agora nós vamos lá em outra parte do depósito. Aqui nós já estamos em outra parte do depósito, né? Aqui nós temos também lixeiras, muitos baldes também. Nós temos armários aqui, também bebedouros, muitos colchões aqui. A gente observa aqui que esses colchões aqui foram doados também. Olha só o tanto de bebedouro que tem aqui, né? Tudo novo, isso aqui é para ser reposto aí, quando falta, nas escolas, né? Esse depósito aqui é o depósito central, que ele atende realmente a demanda aqui do município de Santa Helena. A gente observa aqui, Zéia, que aqui tem muita pia, olha só. Olha, o tanto de pia que tem tintas. Aqui são lâmpadas, aqui são ar-condicionados também. Ar-condicionado aqui, ó. Vários ar-condicionados. E agora a gente vai falar com o Gilberto, que é o responsável aqui pelo depósito central da Prefeitura de Santa Helena. Gilberto, a gente observa aí que são equipamentos para todas as secretarias, na verdade. E é sempre assim, né? Cheio, bem lotado para atender as necessidades das secretarias, não é? Isso da população. É verdade, Nelson. Sempre o nosso prefeito sempre se preocupa com isso, né? E dá o de melhor para toda a população. E mediante as possibilidades, nós temos até um estoque bom aqui, que está atendendo toda a comunidade que necessita. A sotaque não só para a sede, isso aqui vale também para o interior. A gente é muito bebedouro, muita pia, tem tudo aqui realmente que o município precisa para atender. É um custo caro realmente, mas tem que manter realmente o que precisa para fazer o município, a máquina girar. Principalmente no que diz respeito aos hospitais, os postos de saúde, as escolas, que precisam desses materiais que estão aqui. Sim, Nelson, é verdade. É igual eu frisei aí, é sempre o prefeito muito empenhado em fornecer o melhor para a população, né? Isso aí vem acontecendo desde quando eu estou aqui. Nunca faltou nada, sempre quando há necessidade do pessoal, sempre a gente está disponibilizando mediante as necessidades. Ele contata sempre, querendo saber se tem, se não tem também, que ele sempre faz isso, né? Sim, sempre eles fazem isso, mas dificilmente as pessoas vêm aqui que não levam alguma coisa. Nem tudo que eles querem a gente temos, mas o que tem a gente divide para a população. Quando não tem isso, se agiliza logo. Sim, quando não tem a gente dá um jeito de providenciar, né? A gente passa para a secretaria lá de administração e de imediato isso é resolvido, essa pendência. Muito bem, muito obrigado, Gilberto, pela atenção aqui, por nos receber aqui no depósito central da prefeitura. Ô, Nelson, muito obrigado a você. É um prazer recebê-lo vocês aqui. Muito bem, então é a prefeitura de Santa Helena trabalhando sempre, né? A gente nunca tinha vindo aqui no depósito central e a gente mostrando aí que realmente tem tudo realmente que é a administração. Quando é que falta, né? Se realmente entra em contato com as outras secretarias e consegue de imediato. Que isso é de prática, né? Sempre faltam, porque é consumido pela administração, diversas secretarias, e é sempre reposto isso aqui através das empresas que são licitadas realmente para atender o município. Que é o Imagem de Jansalias, Nelson Costa, Sistema Ritura e Açú de Comunicação.